Tudo é surdo Sua mentira fez tantos braços assuntos O mundo tem mais de lá Eu fico a esperar Mas você é a única que eu amo A única que eu chamo E a ajuda só a te ser qualquer coisa Eu quero uma recorrer Eu quero me chorar Aquele tempo está duro Tá doendo hoje no mundo Eu quero me chorar Física Eu quero amor A minha porta A minha fora está fria A verdade é o perigo A inspiração não veio Eu sou mãe 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 A minha fora está fria Para trás Para trás Para trás Morreu! Ai Miguel! Miguel! Onde nunca foram tão louradas Queria aparecer no ar de 24 horas No amanhecer custa chegar Tento sorrir do meu chão Mas eu venci para dentro Perdão, amor Meu avô é pra foda O rosto é frio O lágrima é rico A aspiração não veio Coração dói A aspiração não veio A CIDADE NO BRASIL